Bom dia! Olha os milhos, como estão lindos. Bom dia, Davino da Roça, quer dizer, da Chacra. Da Roça mesmo. Da Chacra. Davino da Chacra. Deixa eu mostrar aqui os seus milhos. Vamos fazer uma pamunhada aqui nos dias. Quase bom, né? Quase bom. Coisa boa é chuva. E o que você está fazendo hoje mesmo, meu bem? Uma plantação de batata doce. O que você colocou em cima dessa terra? Esse estrumo aí é o que mesmo? Adubo de gado. Adubo de gado. Porque ali é batata, não é? Doce já plantada. É, as plantadinhas. E aqui eu estou dando a quantidade nas batatinhas. Não faltar no próximo bolo. Ah, muito bem. Não é? Isso aqui que você já plantou? É, eu já acabei de plantar. Vou plantar na sua frente. Aqui, para não faltar as amigas de batata. Muito bem. E esses milhos aqui, você vai tirar quando mesmo? É, dez dias. Dez dias, tá? Já dá para nós fazer uma pamunhada. Pamunhada boa. Muito bem. Agora, a pamunha do milho do Goiás. Muito bom, né? Muito bom. Vamos mostrar o... A luta continua. A luta continua. Não pode parar. Verdade. Chiquinha. Chuva e sol e nós trabalhamos. Trabalhamos, né? E essa geraçãozinha aqui, pequena, é a outra turma de milho que ele plantou. Ou seja, quando aqueles ali terminarem, né? Esses daqui terminaram, tem essa outra turma. Né, Chiquinha? E quando essa turma terminar, tem essa outra turminha pequenininha aqui, ó. Essa fileirinha aqui no meio de batata doce. Todinha de batata doce. E milho. Ou seja, vamos comer bastante milho esse ano, se Deus quiser. E você continua aí, né? Plantando. Eu estou terminando de concluir aqui. Essas pretensãozinhas de batata aqui. Daqui ela vai estar boinha. Ela vai estar boa daqui a... Três meses. Três meses ela que está boa. Aí nós vamos se alimentar, né? Com uma batatinha saudável, né? Batatinha doce. E aqui eu estou finalizando, né? Eu agradeço a todos, né? Que estão acompanhando o meu canal. E se inscreva. E eu agradeço, agradeço muito, né? Primeiramente a Deus, né? Que Deus está em primeiro lugar. E segundo vocês, né? Que estão me acompanhando. E muito obrigado, né? Muito obrigado por todos que estão me acompanhando. E fiquem todos com Deus. Plantação de batata, de milho. Olha, Chiquinha. Chiquinha está sempre aqui. E Chiquinha é nossa companheira. Onde a gente está, Chiquinha está por perto. Chiquinha? Fala tchau, pessoal. É nossa segurança. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.